Hoje vamos brincar com Snowy, ou vai? Sim, sim, vamos fazer isso! Vamos começar! Bonito, meu Deus, bonito, muito bonito! Isso é muito bom fazer isso! Não, 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 não! Vamos lá. Tem um alho no meu nariz. Posso comê-lo? Adoro comer o meu ranho. Ah, o que é isso? Ah, eu quero desligado. Isso é tão horrível. Esse com um aspecto tão feio. Olha, não mexe até no nariz. Muito feio. Estou apanhado no meu nariz. É horrível. Eu não fiz isso. O que devemos fazer? Vamos brincar as fugas? Sim. Eu não consigo fazer isto. Você fala bem o inglês? Quer falar inglês? Ah, falar de graça? Tá bom. Olá, como vai você? I'm fine with you. Tô bem. Qual é o seu nome? Então, é isso. Eu quero uma hambúrguer de queijo. Ui, hambúrguer de queijo. Ah, Sérgio tem medo. Mexe as mãos. Ui, hambúrguer de queijo. Ah, hambúrguer. Ah, hambúrguer. Ah, hambúrguer. Você colocou alguma cara? Por quê? Você fez. Ui, hambúrguer. Eu também. Não estou bem. Nossa, não fui eu. Você fez. Ah, hambúrguer de queijo. Cataba queijo. Ah, hambúrguer de queijo. Ele pelo amor gosta dele. settings. Quem. Olá. Jair de Mãe. Mural, fica acordada! Fica comigo! Por que você ainda está me dando minha caminhão? Eu não quero disso! Deixe! Por que que eu guardo? Eu vou chorar, não quero comer! A quanto tempo vai estar nisto? Tá bom, já chega! Como foi fazer hoje uma dança tola com os noicubais? Foi divertido! Voltaremos na próxima vez com mais diversão! Tchau! Alguma coisa preta me saiu na casa! E deixa eu que ir e eu... Enhu меня, vem para cá! Mua! Lá que tem bem bonita, mamacita! Dámelas, dámelas para aqui, dame para llevar! A mim me gusta como você me está me pegar! Mua! 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 E se me derrindo! Mua! Mua! Legenda por Sônia Ruberti